Sororidade por Enquiro em Zego Eu, mulher negra burra, ri sem alegria. Afastando as lágrimas de dor dos olhos, olhei acima da minha tarefa no chão da cozinha, onde nova irmã encontrada tinha ordenado que eu fosse, de joelhos, esfregar o chão limpo pela ninharia que ela pagou. De joelhos esfregar o chão limpo para a sororarquia. Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 126 e recebemos a filósofa Aline Matos da Rocha para uma conversa sobre Oyeronki Oyeyumi. Na abertura do episódio de hoje você ouviu o poema Sororidade de Enquiro em Zego, traduzido e interpretado por Aline Matos. Se liga que o poema vai estar também disponível no nosso site. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Se quiser pode também mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os cursos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos agora então para a nossa conversa sobre Oyeronki Oyerumi com Aline Matos. Então, hoje a gente conversa direto de Brasília com Aline Matos da Rocha. Ela é graduada em Filosofia com habilitação, licenciatura e bacharelado pela Universidade de Brasília. Mestrada em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás. E é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília, na área de Ontologias Contemporâneas. Realiza estudo e pesquisa em filosofia com ênfase em ética, filosofia política, ensino de filosofia, filosofias africanas e as intersecções entre filosofia, raça e gênero. Atualmente, ela desenvolve uma pesquisa sobre a epistemóloga nigeriana Oyeronki Oyerumi, orientada pela professora Anderson Flor do Nascimento. Compõe a coordenação do Núcleo de Estudos de Filosofia Africana da UNB. É membro da Associação Brasileira de Pesquisadoras Negras, na área de filosofia africana e filosofia afrodiaspórica. E editora associada da Polemos, revista de estudantes de filosofia da Universidade de Brasília. Então, hoje a gente vai conversar com a Aline. Eu vou começar perguntando quem é a Oyeronki Oyerumi e eu acho que aí, junto com essa questão sobre quem é, eu acho que é interessante saber como que você entrou em contato com a obra dela. Ah, sim, é importante a historicidade dos percursos. A Oyerumi tem um livro chamado Jornada pela Academia, um texto pequenininho, Jornada pela Academia. E esse texto está traduzido, ele está publicado lá no site de filosofia africana, que é um site gerido pelo professor Anderson Flor, e lá ela fala um pouco dessa jornada dela. Então, a professora Oyeronki Oyerumi é uma filósofa, é uma filósofa nigeriana, de origem orubá. Ela atualmente dá aula na Stonebrook University, em Nova York, mas ela tem uma formação em ciência política na Universidade de Badam, na Nigéria, e uma formação em sociologia na Universidade da Califórnia. E aí ela vem pesquisando a questão do gênero, sociologia do gênero, sociologia do conhecimento. E aí é uma das grandes questões que se coloca na filosofia, é se a professora Oyerumi é filósofa, tendo em vista a formação dela. É uma questão que, nos nossos cenários brasileiros, ela é colocada, mas fora desse nosso cenário brasileiro, isso não é levado tanto em conta. A postura, a posição da Oyerumi nas filosofias africanas, principalmente na filosofia africana contemporânea, ela já está cristalizada. Ela participa de muitos compensos, principalmente desses compensos que falam da epistemologia de gênero em África. Então, a professora Oyerumi, ela vem discutindo a questão do gênero. Ela vem documentando a construção do gênero na sociedade yorubá, enfatizando que o gênero não é apenas uma construção social, ele é histórico. Já se tornou, Marcos, de certa forma, um axioma de que o gênero é socialmente construído e que as nossas diferenças, as diferenças entre homens e mulheres, elas são localizadas em práticas sociais e não na biologia, ou apenas nas diferenças produzidas pela natureza, reduzidas ao natural. E a Oyerumi vem com outra narrativa. Olha só, quando a gente se cristaliza nessa ideia que o gênero é construído socialmente, a gente apaga a história e aí torna essa narrativa universal. Porque se a gente hoje, é uma pergunta basilar que a gente tem que começar, essa pergunta, digamos assim, metafísica, essas perguntas que começam com o que é, o que eu sou, um pouco isso, o que é o ser, e ela questiona o que é o gênero. A gente precisa começar esses estudos de gênero se questionando o que é o gênero, para a gente questionar o significado do gênero na sociedade ocidental. Porque o gênero se tornou, de certa forma, a nossa moeda de troca. E a gente não questiona essa moeda de troca que a gente utiliza. E aí ela começa questionando. Então, vamos questionar o que é o gênero. E aí, se hoje a gente fizer um curso sobre gênero, se a gente começar, o que é o gênero? Perguntar para uma turma. A maioria das pessoas vão falar, o gênero é construído socialmente, é uma construção social, ponto. É esse axioma que a gente tem. E aí, com isso, a gente esquece de perceber que, se o gênero é uma construção social, a gente tem que observar que ele foi, de fato, construído. Então, na história, existiu um momento que ele não existiu. Se ele foi construído, então, existiu um momento na história que ele não existia e ele foi construído. Então, a gente não pode apagar a história. E ela vem trazendo essa história, documentando. E aí, ela vai focar especificamente na história do Zóió Iorubá, que é uma sociedade nigeriana do sudoeste ali da Nigéria. E aí, ela vai documentar a Iorubalândia. É importante salientar que a Ieumi, ela própria, é iorubana. Então, ela está fazendo o quê? Ela está documentando a sua própria sociedade. Ela sempre fala que, porque assim, a Ieumi tem uma formação na ciência política e, posteriormente, vai para os Estados Unidos e vai estudar sociologia. E aí, era uma questão que sempre colocavam para ela, tanto os colegas de pós-graduação, quanto os professores e professoras. porque ela foi para a sociologia e não para a antropologia, mas também aquela visão, a gente vai falar um pouco da visão. A visão exótica, estereotipada, de uma pessoa como ela está fazendo sociologia. E aí, ela sempre indagava para os professores e para os colegas. O que é antropologia? E aí, o pessoal falava, bom, antropologia, a grosso modo, é esse âmbito que estuda os outros. Ela, pois é, eu estudo a minha própria sociedade, é por isso que eu estou aqui na sociologia, não estou na antropologia. E aí, ela fala um pouco sobre isso, e que ela foi fazer sociologia justamente para pensar essa instituição que é a família. Ela percebeu que na ciência política, ela não tinha espaço, ela teve poucos cursos de sociologia da família, pensando a família como essa grande instituição. E se a gente pensar contemporaneamente, a família, ela ainda é o que estrutura as nossas relações. Hoje, a gente tem um governo de família. A gente sabe muito bem, não é? Que a gente tem um governo ali gerido por uma família, não é? E como esses discursos da família mobilizam muito. A gente sabe que as últimas eleições, o que esteve mais em voga foi o discurso da segurança e da família. Essa grande instituição e a família nuclear ocidental. Ou seja, com o pai patriarcal, uma mãe subordinada, e os filhos também subordinados. Aí, o filho que é aquele, o menino e a menina. Essa configuração familiar que a gente tem. Só que se a gente colocar essa configuração familiar para analisar até as nossas relações no Brasil e as relações no continente africano, essa família não se encaixa. Se a gente hoje pega, aqui a gente pegar qualquer cidade satélite aqui no Distrito Federal, em Brasília, a gente não consegue pegar essa família nuclear ocidental e colocar. Conseguir com ela ler as nossas famílias. Então, eu me interessada nisso, ela foi para a sociologia e também questionando a sociologia, falando que essas discussões de família na sociologia, que ela começa a, de certa forma, problematizar os papéis de gênero, os privilégios. É basicamente o modo como a OEUME está trabalhando. Ela está, de certa forma, confrontando essas narrativas generificadas que dominam na interpretação social. O que o Ocidente faz? O Ocidente pega a sua própria interpretação do mundo social e pega esse discurso cultural e quer colocar em outras culturas. Só que ela fala que isso não pode ser assumido de forma acrítica em outras culturas. Não cabe, é insuficiente. É basicamente essas, as encruzilhadas e estradas que a professora OEUME está percorrendo no trabalho dela. Agora, eu acho que é importante saber quando e como você teve contato com a obra da OEUME dentro da sua trajetória da formação dentro da filosofia. Porque a filosofia geralmente não dá espaço para até questões de gênero até pouco tempo atrás eram pouco debatidas. Então, você trazer uma altura que geralmente é ignorada dentro dos passos da filosofia ou que põe questões que essa própria autoimagem da filosofia não considera como as mais importantes é uma subversão. como é que você começou essa subversão? Então, eu ingressei na Universidade de Brasil em 2010 no curso de graduação em filosofia e eu ingressei na universidade através de uma política de ações afirmativas. E em 2010, pipocava mais essas discussões em relação às cotas, às ações afirmativas, à questão da permanência, que era uma coisa que a gente sempre pontuava. é que como é que agora a universidade vai lidar com esses estudantes e as estudantes que ingressaram pelas ações afirmativas. Porque o que a gente percebe, Marcos, não é só a universidade colocar os estudantes e as estudantes negras na universidade. Tem que ocorrer uma discussão sobre currículos, esistemologias, modos de lidar com as questões dos alunos e alunas negros e negras e a questão da permanência. Então, nessa época, eu ingresso também no Afratitude. Eu faço uma seleção e aí eu ingresso no Afratitude, no qual eu me aproximo mais das discussões raciais. E aí eu me aproximo através da literatura, que é interessante. Antes da filosofia africana, eu me aproximo da literatura africana, da literatura produzida pela Paulina Chiziani, Wallace Swinca, Hashimah Mandadish. E aí, nisso, me aproximando, eu encontro o professor Anderson Flo, que hoje é um dos professores que trabalha filosofias africanas em um departamento de filosofia. e nesse momento, a gente estabelece de fazer aqueles programas de PIBIC, Programas de Iniciação Científica, e eu tenho a possibilidade de pesquisar filosofias africanas. E nessa época, o título era A Exclusão Intelectual do Pensamento Negro. Eu estava investigando sobre isso, essa exclusão que existia, questionando os nossos currículos, basicamente questionando por que o nosso currículo, principalmente na filosofia, é um currículo extremamente branco-centrado. E aí, eu fui fazer esse PIBIC. E eu percebi, fazendo o PIBIC, que existia uma prevalência muito grande de vozes masculinas, principalmente na filosofia africana, nas filosofias africanas. As discussões que na época estavam começando a pipocar eram discussões centradas no Ramosi, no Bidima, dentre outros. não existia uma filósofa africana no qual a gente estava se debruçando. E aí, na época, o professor Anderson ministrou um curso que na época não tinha o nome de filosofia africana. Hoje, no departamento de filosofia da UNB, já existe o curso de filosofia africana com esse nome, mas na época eram seminários de filosofia contemporânea. E nisso, ele aproveitou para inserir o curso de filosofia africana. Era uma turma muito pequena, porque como era uma turma de seminário, de tópicos, o pessoal não sabia que a gente estava ali discutindo filosofia africana. Então, assim, a turma tinha sete pessoas. Era uma coisa curiosa. E ali, a gente, todo mundo aprendendo com todo mundo, de certa forma, chegou um momento que eu me incomodei muito, porque existia, de fato, uma narrativa muito androcêntrica. E aí, eu fui a pessoa, e eu era a única mulher do curso. Isso é uma coisa que também tem que ser ressaltada. E aí, eu questionei. E eu falei, uai, mas não existe, o que eu percebi é que o curso só tem homens e não existe uma pensadora africana? Como é que é isso? E aí, o professor Wanda, isso me apresentou ao pensamento da Oyeron, que eu ia e o Umi. E aí, nessa época, eu comecei a estudá-la, e é uma coisa curiosa, essa coisa da linguagem, que a gente também vai discutir, até pensando na questão da tradução. Eu entrei na universidade e eu tinha o verbo to be, aquele verbo to be precário do ensino médio, e aí, eu percebi que eu teria que me engajar com a língua inglesa para estudá-la. E assim, hoje eu sou extremamente grata por estar trabalhando o pensamento da Oyeron, porque é um pensamento que me fez engajar com a língua inglesa, é uma língua que eu estudo cotidianamente, mas que me aproximou das pensadoras negras. Então, assim, eu sou grata pela Oyeron, Alice Walker, Audrey Lorde, Bell Hooks, a própria grata que lomba. Então, é um pensamento que eu me engajo, essa língua, a Bell Hooks tem um texto que ela fala no Ensinando a Transgredir, que ela fala da questão da língua, da língua inglesa. É a língua do opressor, mas a gente precisa dela para a gente se comunicar. Então, nessa época aí da graduação, eu comecei a me engajar com o pensamento da professora Oyeron, isso aí, em 2011, eu me formei em 2014, depois fui fazer bacharelado em 2015 para dar conta da graduação. e nesse período também eu decidi fazer uma monografia sobre pensar no invisível, as mulheres negras como produtoras de pensamento filosófico. Eu diagnostiquei na filosofia que a gente não tinha as vozes das pensadoras negras, e aí eu fui estudar basicamente Sueli Carneiro, Audrey Lorde, e a Oyeron. Então, eu trouxe três pensadoras negras, uma brasileira, outra estadunidense, e nigeriana, que é a Oyeron. E aí fiz a intersecção, fui pensar, e depois o movimento, eu fui fazer o mestrado na UFG, pesquisei o diálogo da Oyeron com o Foucault, que a gente ainda tem que fazer um pouco esses diálogos, que assim, eu não acho esses diálogos com o cânone diálogos ruins, porque parece assim, quando a gente está trazendo as filosofias africanas, parece que a gente está jogando fora o cânone, em momento algum. Pelo menos a minha posição não é jogar fora o cânone, eu aprendo muito com o cânone. Só que a gente precisa também questionar o cânone como essa história única, como diz a Shima Mandadish no vídeo dela, porque se torna o único referencial, e aí isso é ruim, porque solapa os outros pensamentos, e aí quando se constitui como único, aí provoca um estrago, uma invisibilização, um apagamento muito grande, e aí isso aí a gente tem que tematizar. Eu sou da filosofia, você também é da filosofia, pelo menos eu fui fazer filosofia, porque eu sou uma pessoa que me coloca muitas questões, e eu sempre acreditei que a filosofia é esse lugar do incômodo. Logicamente que a gente percebe na nossa caminhada na filosofia que alguns incômodos, como diz Foucault, eles são regulados. A gente percebe nesses jogos, nessas estruturas de poder. Mas eu ainda tenho esse pensamento de que a filosofia é esse lugar do incômodo. Então, eu fui estudar filosofias africanas, estudar essa filosofia africana, as filosofias africanas desde a perspectiva das pensadoras africanas. Eu pesquiso filosofias africanas desde o pensamento das pensadoras africanas. E aí vai o Ieume, a Ife Amadiume, a Inquiro Enzego, a Bibi Bakari Ussuf. Eu trago esses nomes na minha lida com as filosofias africanas. Então, assim, todo o meu envolvimento com as filosofias africanas foi motivado por incômodos que eu experienciei na própria jornada acadêmica, digamos assim, na UNB. E aí, depois eu levei para o mestrado e agora, estando no doutorado novamente aqui na Universidade de Brasília, eu estou fazendo a mesma coisa. E agora, no meu doutorado, eu tenho a possibilidade de pesquisar basicamente o pensamento da Ueume. O meu doutorado foi uma mudança de percurso porque eu ainda queria levar esse diálogo entre a Ueume e o Foucault, mas aí eu consegui agora trazer a Ueume como essa voz principal da pesquisa e estou muito feliz com isso, mas basicamente o meu envolvimento com as filosofias africanas desde a perspectiva da Ueume especificamente é, ela nasceu de um incômodo que eu experienciei. A Ueume, quando ela vai fazer pesquisas de campo e ela percebe que o instrumental teórico, os pressupostos epistemológicos ocidentais não seriam suficientes para trabalhar na cultura yorubá. Como é que é esse desafio de trabalhar com a dimensão etnográfica, com a oralidade e como é que ela reconstrói essas ferramentas? A gente já estava falando sobre isso antes, da necessidade que ela tem de construir suas próprias ferramentas. Sim, é assim, gente, pensando um pouco nesse âmbito da filosofia como essa criação de conceitos, de ferramentas, a Ueume ela vai forjar suas próprias ferramentas utilizando aí uma metáfora ogúnica, pensando em ogúnica como esse orixá da forja. Então, ela vai forjar as suas próprias ferramentas. A Ueume está muito ciente daquela frase da Audre Lorde que tem no Sister Outsider, eu acho que foi traduzido como irmã estrangeira, mas eu gosto muito de traduzir como irmã excluída. E aí, a Audre Lorde sinaliza para a gente que as ferramentas do Senhor não desmantelam a casa grande. Elas nos permitem por determinado momento ali vencê-lo em seu próprio jogo, mas elas não produzem de fato mudanças genuínas. Então, a Ueume ciente disso, e aí ela não está dizendo agora a gente vai jogar as ferramentas do Senhor fora, não, ela só fala, então, eu vou ter que forjar as minhas próprias ferramentas, porque essas aqui elas me possibilizam alguma coisa, mas de fato não é possibilidades genuínas. E aí ela é uma pessoa que cria muitos conceitos que são ferramentas essenciais na filosofia, a gente sabe muito bem. E aí ela cria a noção de cosmopercepção, que é um contraponto à noção de cosmovisão, que é uma ideia muito ocidentocêntrica, já vou falar do ocidentocêntrico, mas no sentido de que a cosmovisão na sua própria constituição da palavra ela traz a visão, a metáfora visual, porque a gente sabe que desde o Aristóteles lá na metafísica, o Aristóteles colocou a visão como esse órgão privilegiado do conhecimento e de certa forma em detrimento a todos os outros sentidos. Então a visão se tornou esse âmbito do conhecimento, mas a gente também tem que pensar que a visão é esse âmbito também da diferença hierarquizante. É através da visão que a gente discrimina. e aí ela cria a noção de cosmopercepção para pensar os outros sentidos, pensar que a sociedade oi-oi-orubá não é orientada só pelo sentido da visão, jamais. E aí ela traz a ideia de cosmopercepção que é um conceito que ele está se popularizando, às vezes eu falo até que ele está se banalizando, que é um perigo também que a gente recai, porque se hoje a gente fala de mundo das ideias, todo mundo se remete a Platão, esse mundo das ideias, mundo inteligível. Na cosmopercepção, às vezes as pessoas falam da cosmopercepção e não falam da autora, que é um conceito criado pelo Yeronko Yehumi, aí parece que o conceito fica diluído em muitas coisas e a gente, de certa forma, não sabe quem é essa Iá, essa mãe que criou o conceito, mas aí foi a Yeronko Yehumi, que é uma ferramenta que ela utiliza como descolonização. E aí depois ela vem com a ideia do ocidental centro, que é um contraponto eurocêntrico, ou seja, trazendo o ocidente como essa força geopolítica, e aí ela fala que o ocidente escreve cultura com C maiúsculo, e é o C maiúsculo mesmo para mostrar que ela é única. Aí ela cria a ideia do ocidental centro, a Yeronko Yehumi não utiliza a ideia de eurocêntrico. E aí ela cria também a ideia de oxunismo, que é uma das ideias que a gente vem mais trabalhando, que ela está buscando em Oxum uma ferramenta de descolonização do conhecimento. Então, basicamente, a Yeronko cria linguagens, porque ela acredita que a descolonização parte principalmente da linguagem, o modo como a gente nomeia as coisas, como a gente utiliza da linguagem, a linguagem é esse instrumento de comunicação. Agora mesmo, eu estou falando com vocês, estou usando linguagem, mas estou falando com vocês, é a linguagem. Então, a linguagem é esse instrumento que a gente precisa descolonizar e ser vigilante com ela também, porque foi através da linguagem que a sociedade Oiói Yorubá foi colonizada. A historiografia dos Yorubás foi escrita de outro modo e como a linguagem mudou completamente a estrutura Oiói Yorubá. Como na linguagem ela vai avaliar a percepção de gênero e diferença entre os Yorubás? Então, a gente aqui, tem essa coisa que eu falei no início, que se tornou um axioma de que o gênero é uma construção social e que as diferenças, essas diferenças sociais entre os homens e as mulheres são localizadas em práticas sociais. E aí, a Oié Umi, trazendo essa palavra de diferença, ela fala, olha, o problema da diferença na sociedade ocidental é porque ela é utilizada para excluir, para violentar e para criar relações hierárquicas. O que não acontecia na sociedade Oiói Yorubá e é importante salientar que é a sociedade Oiói Yorubá pré-colonial, anterior colonização, que ela chama atenção que foi uma colonização que ocorreu ali entre o período de 1862 e 1960, mas aí pensando em períodos formais, datados, mas a Oié Umi não considera só esse período formal, entre aspas, da colonização, ela traz as narrativas do tráfico escravagista atlântico, que na nossa historiografia isso é deixado um pouco de lado. A gente desconsidera essa parte dos navios negreiros e aí quem faz um trabalho muito bonito em relação a isso é a professora Ana Maria Gonçalves em um defeito de cor ao trazer a narrativa da Kendê, que a Kendê está contando a narrativa dela desde os navios negreiros e o quanto os navios negreiros mudam completamente é um modo como a colonização se dá. É a partir do momento que você captura uma pessoa e coloca no navio negreiro, a colonização começou ali. A gente tem uma noção de colonização como aquela, a gente foi capturada e capturada e a colonização só começa quando esse corpo negro chega no Brasil. Não, a colonização começa desde essa travessia, essa filosofia da travessia. e as consequências disso. Então, de certa forma, a Oiê Umi está trazendo esses relatos, como a linguagem modificou profundamente as coisas. Em que sentido? Para a Oiê Umi não existia na sociedade oioruba pré-colonial nomeações de gênero. A gente tem essa coisa de filha, filho, irmão, irmã. Não existia mulher, homem, menino, menina. E aí a colonização nomeou toda essa sociedade através do gênero. Isso muda completamente. Por quê? Muda especialmente as estruturas de poder. Porque o poder não estava alicerçado em um corpo. Porque, olha só, quando a gente nomeia um homem, vamos colocar agora, o Marcos é um homem, a gente está visualizando o corpo do Marcos. Então, o Marcos é um homem que tem determinado órgão sexual, eu sou uma pessoa que tem um determinado órgão sexual, e isso confere papéis, prestígio ou lugares na nossa sociedade. Na nossa sociedade, a gente ainda tem a noção de que o falo fala. A voz de um homem tem mais peso do que a voz de uma mulher. Pensando basicamente nisso. É por isso que é The Invention of Women, a invenção das mulheres. Porque, de certa forma, para o Iê Un, tornar-se mulher a ser o outro. Esse outro que é subordinado. Isso aí muda completamente, porque uma coisa que ela está sinalizando é como é que na historiografia anterior à colonização a gente não tinha essas nomeações de gênero. Então, quando a gente faz a tradução, a gente começa a traduzir que os postos de governância automaticamente eram ocupados por homens. Como a gente faz isso? Quais os critérios que a gente utilizou se lá a gente não conseguia, não tinha as designações de gênero? Mas aqui no Ocidente a gente tem muito nicho do quê? Isso aí eu falo hoje. Marcos, a gente vai dar uma aula sobre pensar o corpo político. Jamais a gente associa esse corpo político ao corpo feminino. Se a gente falar assim, Marcos, agora a gente vai falar sobre gangues. Automaticamente as pessoas vão pensar nas gangues como um corpo negro. Esse corpo que a gente fala assim, agora a gente vai pensar sobre a violência. Aí a gente associa a violência a determinado corpo. Essa coisa que a gente fala muito no Brasil, principalmente agora na pandemia, que a pobreza ela tem corpo. então um pouco isso. E aí a linguagem ela traz muito isso. A gente percebe que a linguagem ela generifica e racializa. Então basicamente a UEM, mais do que pensar gênero, ela está pensando sobre generificação. Generificação como um processo inerente nas nossas relações sociais. Em que todos nós, todas nós estamos implicados nele. Em algum momento eu vou fazer um processo de generificação. Marcos também. Então um pouco isso. Os nossos ouvintes e as nossas ouvintes vão fazer. A gente, nós estamos implicados nesse processo de generificação. Então ela está de certa forma pensando a linguagem nesse sentido. Eu acho que talvez a gente tenha que voltar um passo atrás e perguntar mais sobre como é a família Yorubá. Porque você está falando de uma ontologia relacional. Não é separar um termo e dar o significado dele isolado. Você está falando dessa construção construção relacional das próprias posições. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Porque eu acho que isso modifica bastante o jogo. Sim, a questão das famílias é muito importante porque quando ela traz a interpretação das famílias especificamente das famílias Yorubanas da Yorubalandia ela está mudando sim esse jogo em que sentido? Ela começa a questionar a instituição do casamento, da maternidade, as linhagens. O que ela está pensando é que essa família Yorubana as famílias africanas mas vamos focar aqui nos Yorubás ela não é uma família nuclear ocidental. Ela não tem essa configuração. Isso foi o que assustou muito a professora Oyeum quando ela chegou nos Estados Unidos. As pessoas falando dessas configurações familiares e ela falava assim então, mas eu venho de uma comunidade que as configurações não são essas e ela nesse texto Jornada pela Academia ela sempre sinaliza que a voz dela era muito invisibilizada mesmo quando estavam discutindo o continente africano ela como uma pessoa africana ela era desconsiderada e ela logo percebeu que para o conjunto epistêmico do ocidente as falas a voz a episteme africana elas não contavam muito para teorizar essa condição humana e aí ela pensa então as configurações da sociedade Yorubá as famílias não se encaixa nessa ideia da família nuclear ocidental as famílias são estendidas são expandidas há uma linhagem nós não nos organizamos através do gênero que o fato de eu ser uma pessoa que tem determinado sexo eu vou ocupar determinado papel não é isso as posições lá elas são organizadas através da senioridade é interessante a gente pensar na palavra senior porque se a gente dividir a palavra eu gosto de fazer isso senior tem senior aí tem ori e tem idade ori é a palavra Yorubá para cabeça então é senioridade essas relações etárias relações o que vai contar é a idade cronológica essa idade cronológica é sempre relativa agora eu posso ser não sei um exemplo eu sou mais velha do que o Marcos e é isso que vai contar e é por isso que eu sou aqui na nossa relação eu ocupo uma posição de privilégio de poder maior do que o Marcos na nossa sociedade isso é um pouco inconcebível porque a gente já parte da estrutura que é a voz masculina que comanda tudo é igual eu não sei se isso é um exemplo tão bom de fazer no momento que a gente está mas assim é um exemplo que dá para a gente tocar um pouco isso mas é quando a gente perde familiares principalmente a figura paterna na sociedade ocidental e aí vamos pensar que existe o filho e a filha e aí a filha é a mais velha o filho é o mais novo e aí sempre tem um familiar que chega para o filho vamos pensar que a filha tem 20 anos o filho tem 15 anos e sempre tem um familiar que chega e fala assim então fulano João ou José está na hora de você se tornar o homem você ser o homem da casa sendo que a filha é a mais velha será que o menino de 15 anos tem condição de cuidar da irmã que tem 20 e aí de certa forma inviabiliza a posição da filha que tem 20 anos e aí coloca o filho de 15 anos nesse centro o que a UMI está trazendo é que isso na sociedade pré-colonial isso não na sociedade urubá pré-colonial isso não acontecia o que vai distingo o que vai colocar você na sua posição não é o seu sexo a sua posição anatômica o seu sexo anatômico ali mas é a sua idade a sua idade cronológica que é sempre relativa porque agora eu posso ser a mais velha daqui a pouco chega uma mais velha que eu e as relações elas vão sempre sendo intercambiáveis então é sempre relativo então agora o Marcos pode ser mais novo em determinada situação mas daqui a pouco ele é o mais velho e isso vai sempre mudando por quê? o que a gente aprende com o IE1 principalmente é um pensamento que a gente tem que considerar muito agora na nossa sociedade que a gente percebe que existe uma disputa a gente é uma sociedade que não dá valor à senioridade às pessoas mais velhas a gente tem agora essa disputa da vacina quem deveria tomar a vacina as pessoas mais velhas ou as pessoas mais jovens tendo em vista essa noção da produtividade infelizmente a gente é uma sociedade que não considera a voz das pessoas mais velhas isso é uma lástima porque a pessoa envelhece e aí ela se sente completamente inútil até essas discussões que são feitas da previdência social as discussões que a gente tem infelizmente a gente sabe como a senioridade das pessoas mais velhas são tratadas na nossa sociedade e isso muda na sociedade a iorubá essa coisa as pessoas mais velhas elas têm um lugar de prestígio e as pessoas que são a gente ainda experimenta essa lógica Marcos nas comunidades de terreiro as comunidades de terreiro a senioridade ela o modo como a gente se relaciona é através da senioridade então uma criança que tem quatro anos é mais velha que eu é uma pessoa que eu tenho que referenciar referenciar e reverenciar porque é mais velha então muda as lógicas de posições então eu sempre falo que nos terreiros a gente consegue ter uma compreensão melhor do pensamento da UEUM porque essas relações a gente vive em si essas relações nas religiões de matrizes africanas essa questão da senioridade então um pouco isso muda o que ela está trazendo é olha as nossas relações não eram alocadas em corpos sexuais em que o fato da pessoa ter determinado órgão sexual confere a ela um prestígio uma voz não é a senioridade que é sempre relacional ou seja a mais velha só existe por conta da mais jovem e a mais jovem só existe por conta da mais velha e a gente tem que frisar que aqui a gente já está falando de forma generificada que aí já é tradução é ficar mais velho mais velho a mais jovem mais jovem tem esse artigo o e a que a gente sabe que tem nas línguas coloniais isso a gente tem no inglês o de que aí é o o e o a a gente tem no francês então é isso não tem como escapar no alemão também tem então tem essas complicações de tradução e aí a gente também tem que evidenciar que a Eume está escrevendo em inglês o livro dela em inglês é o The Invention of Women que é um livro fruto da sua tese de doutoramento que não tinha esse nome a invenção das mulheres era Mothers Not Women Mães Não Mulheres construindo o sentido africano para os discursos ocidentais de gênero e aí quando ele se transforma em livro em 1997 ele vem com esse título A Invenção das Mulheres mas a Eume ela não está pensando na questão da mulher que aí a gente pode falar não então agora ela a análoga Simone de Beauvoir ela está pensando na questão da mulher não ela não está pensando na questão da mulher especificamente ela está pensando nesse processo de generificação da historiografia e orubá e aí ela faz um trabalho Marcos de arqueologia e genealogia ela faz uma arqueologia e genealogia do gênero e aí é por isso que é uma sociologia do conhecimento porque ela está questionando se hoje o gênero se tornou a moeda corrente entre iorubanos e defendendo e defendido também com unhas e dentes pelas próprias pessoas iorubanas a história desse processo precisa ser contada porque assim a gente tem uma grande uma vasta crítica ao pensamento do Ayahumi e de pessoas também nigerianas a gente tem a Bibi Bakari Sufi a própria professora Rita Segato que é um texto que mais que a gente mais discute aqui no Brasil então existem posições contrárias ao pensamento dela mas aí ela fala assim isso aí já é também um lastro do ocidentalismo desse paradigma ocidental que faz com que as próprias críticas ao pensamento dela estejam alicerçados em quadros teóricos ocidentocêntricos se a gente olhar a crítica da professora Bibi Bakari Sufi que é nigeriana também tem um texto chamado os iorubas não fazem gênero ela ali está utilizando de ferramentas ocidentais que são legítimas mas assim parte de outro lugar também que utilizando as ferramentas ocidentais para questionar ferramentas que o Ayahumi está criando para pensar a sua própria historicidade aí a professora Bibi Bakari Suf vai trazer exemplos em Wittgenstein em Nietzsche que a gente sabe que não dá conta então é um pouco isso uma pergunta aqui eu acho que é interessante você tem o título A Invenção das Mulheres tem algum parentesco com a invenção da África do Mundimbe como que o Foucault funciona nessa engrenagem ou não funciona tem tem uma tem uma proximidade a invenção de África do professor Mundimbe ela discute ela traz lá a invenção das mulheres no The Invention ela chama de The Invention eu sempre falo no inglês apesar da gente ter a tradução e eu vou explicar daqui a pouco por quê porque a gente está falando desse horizonte da tradução mas no The Invention na Invenção das Mulheres ela dialoga sim com o professor Mundimbe e aí ela está falando o quê? que é uma coisa que ele já detectou também que até agora tanto os intérpretes ocidentais como os analistas africanos eles vêm analisar as teorias que eles estão fazendo depende de um quadro de uma ordem discursiva ocidental mesmo nas mais evidentes descrições afrocêntricas os modelos de análise utilizados direto ou indiretamente consciente ou inconscientemente eles se referem a essa ordem discursiva pensando lá na ordem discursiva do Foucault ainda o ocidente são as condições o ocidente é a condição de possibilidade para que essas pesquisas sejam feitas deu para entender? é um pouco a questão do gênero quando a gente vai analisar estruturas e relações de gênero no continente africano a gente parte de instrumentais ocidentocêntricos ou seja a gente não a gente utiliza uma lente ocidental para dar conta de uma realidade africana e aí não dá conta é insuficiente é isso que a Ueumi está chamando e aí além dela dialogar com o professor Mundimba ela está dialogando com a Ife Amadiumi que tem um texto chamado Reinventando a África então é um pouco isso e de certa forma ela dá um passo além dele porque ao invés de ficar falar só da ordem que você fica preso ela rompe com essa ordem ela vai ter uma possibilidade positiva outra coisa que eu acho interessante para comentar é que a gente estava falando no lugar da senioridade e da construção do conhecimento relacional e dentro dessa construção do conhecimento relacional as narrativas são muito importantes as narrativas que te incluem dentro da sociabilidade e da própria noção de valores da comunidade e aí o lugar da tensão entre os orixás masculinos e femininos também é um lugar de pesquisa interessante para se aproximar dessa temática sim ela traz a história o Ueumi traz a história parece que a gente esqueceu que nós somos feitos e feitas de história achei bonito você começar a conversa perguntando sobre a minha própria história qual é a história implicada para que eu estude filosofias africanas desde a perspectiva de pensadoras africanas existe uma história logicamente tudo tem história nós somos compostos e compostas de história apesar que a gente sabe que ainda vigora pensando na ideia lá do Benjamin do Walter Benjamin sobre o conceito da história a gente sabe que ainda vigora na nossa sociedade uma história dos vencedores a história dos caçadores pensando naquele provérbio africano que enquanto a história da caça for contada através dos caçadores os leões serão sempre os perdedores esse é um provérbio africano para tocar um pouco nessas relações então o Ueumi está trazendo a história ela faz análises sócio-histórico-filosóficas então ela está trazendo a história e aí a gente pensar também como as divindades nesse processo de generificação que aí é mais do que gênero a gente está pensando na generificação como esse processo colonial que ainda existe perdura as divindades também foram juntas então assim a gente começou a pensar na posição anatômica dos orixás e aí a gente cria hierarquia até entre os orixás coisa que lá na estrutura pré-colonial o Ioi Orubai isso não fazia o menor sentido ninguém lá estava teorizando qual era o sexo de Oxum qual era o sexo de Ogum o sexo de Oxalá e aí ela traz um exemplo muito importante que é o exemplo de Obatala Olodumare que aí foi generificado como esse foi considerado como esse pai celestial e aí já tem a generificação colocou Batala Olodumare como esse pai celestial então ela traz um pouco isso e a trazer Oxum ela traz Oxum sobre outras configurações essa generificação dos orixás ela acontece também entre nós então assim a gente começa a querer ler os orixás através de arquétipos e achar que os nossos arquétipos ou as nossas visões generificadas conseguem encaixar orixás e não conseguem a gente coloca essa coisa de Oxum muito ligada a vaidade a beleza e aí a Ueum está trazendo um Oxum para pensar a descolonização do conhecimento é muito bonito o modo como ela começa no qual o gênero da maternidade trazendo oriquis sobre Oxum e ela fala assim convidamos a Iá primordial a Iá que encarna o conhecimento para pensar em Oxum para além dessas generificações dessas posições anatômicas que reduzem Oxum e aí ela traz Oxum como essa Iá primordial então assim essa generificação Marcos infelizmente acontece até nas religiões Você trouxe que o título da tese era Mulher não Mães sim Mães não mulheres Mães não mulheres e eu vou te perguntar então sobre o lugar da maternidade na cultura de Yorubá A maternidade esse é o é o que ela vem trabalhando no livro dela agora de 2016 a gente agora tem a tradução do The Invention A Invenção das Mulheres Construindo o Sentido Africano dos Discursos Ocidentais de Gênero e aí a expectativa agora pelo menos eu nutro essa expectativa é que a gente tenha a tradução do Qual é o Gênero da Maternidade que é o livro agora dela porque Marcos assim eu fico muito feliz a gente estava conversando um pouco sobre isso da tradução do trabalho da Ueume mas a gente também e aí eu falando para você que filosofia tem que produzir incômodos a gente não pode esquecer de se questionar que o livro da Ueume é de 1997 então assim tiveram que passar mais de 20 anos para a gente ter essa tradução e aí a questão que se coloca é porque o pensamento da Ueume permaneceu por tanto tempo um pensamento que não chegou para a gente um pensamento totalmente desconhecido então assim essa tradução ela é um divisor de águas mas ela também atesta a força do racismo epistêmico então assim depois de passar mais de 20 anos que a gente tem a tradução do The Invention e então isso atesta o estado das coisas porque se a gente pensar nos problemas de gênero que é um livro muito utilizado em qualquer curso sobre gênero acadêmico ou não e aí eu não gosto de falar nem problemas de gênero porque a Butler não escreveu problemas de gênero como sinaliza Tatiana Nascimento ela escreveu foi o Gender Trouble e aí por isso que eu falo dessa questão da tradução então o Gender Trouble é de 1990 a Ueumi dialoga com o Gender Trouble para pensar então a gente pensa assim então o Gender Trouble é de 1990 a Ueumi vem ela terminou o doutorado dela em 1993 depois a tese se transformou em livro e só hoje a gente chega o livro da Ueumi em português brasileiro e aí também eu fico com aqueles ecos da gente não ter uma introdução no próprio livro da autora falando da tradução e porque a gente tem essa introdução da Grada Quilomba no Memórias da Plantação ela trazendo alguns problemas de tradução então assim a minha expectativa é que quando a gente tiver o qual é o gênero da maternidade a gente mude um pouco essas configurações porque seria interessante a gente ouvir a própria autora sobre a sua própria tradução mas assim eu fico muito feliz com a tradução do pensamento da Ueumi porque ela era o que a gente estava conversando ela se tornou uma pensadora muito citável mas ela ainda é uma pensadora pouco abordável né então assim todo mundo cita um pouco a Ueumi mas é preciso que a gente mergulhe mesmo no pensamento dela até para a gente pensar essa questão da maternidade que é uma instituição hoje assim a gente pensando no ocidente e aí pensar em maternidade já é pensando na linguagem ocidental a gente sempre fica capengo com a tradução é igual a questão de Iá Iá foi traduzido como mãe e aí é uma tradução ruim porque o que a Ueumi está salientando é que infelizmente na nossa sociedade a maternidade é vista como esse peso eu acredito que as pessoas que tem uma leitura da Simone de Beauvoir do segundo sexo a Simone de Beauvoir ela se colocava como uma pessoa completamente contra a maternidade a maternidade como esse peso como esse lugar de mais subjugação para as mulheres e aí a Ueumi está falando olha só a maternidade para nós e Orubás ela é um lugar de prestígio a mãe ocupa o lugar de prestígio através da mãe da Iá que todas as outras relações elas são desenvolvidas desenroladas então ela traz essa coisa da maternidade querendo de certa forma salientando que a maternidade se tornou essa instituição generificada ou seja a mãe assume um papel muito ruim na nossa sociedade então assim a gente que é do âmbito universitário a gente já escutou alguns relatos que falam assim olha tem orientador que não gosta de orientar mulheres porque elas engravidam no processo ou então se for em uma entrevista de emprego um homem uma mulher eles vão contratar o homem porque tem um receio que a mulher tem os filhos e aí ou ela vai engravidar no processo aí tem a licença maternidade enfim é mãe mas aí a gente não percebe que nessa relação e fica essa coisa do peso a mãe que carrega todos os pesos mesmo se o cara for um pai não mas aí é de boas mas não ela é mãe ela que vai ter que faltar o serviço para cuidar das crianças e aí o homem está trazendo outra noção de maternidade que não é essa noção generificada porque mãe fica muito com essa coisa é presa essa instituição que se tornou essa instituição patriarcal e aí ela traz outra configuração por isso que no livro ela questiona qual é o gênero da maternidade e aí ela muda as narrativas em relação à mãe e aí eu falando da questão da tradução tem algumas coisas que com a tradução a gente perde se a gente pensar na palavra inglesa mother e aí a gente pega esse M e coloca entre parênteses sobra o outro other aí a mãe como outro e na nossa sociedade a mãe ainda é esse outro é nesse sentido eu estou pensando um monte de coisa aqui tenho que articular uma pergunta esse é esse é o problema da minha hume ela deixa a nossa cabeça de cabeça para o ar ela faz isso ela modifica o modo como a gente pensa e eu acho isso muito bonito ela coloca mesmo ela é capaz de dinamizar o nosso pensamento para começar a pensar outras formas outras configurações outras ontologias ela nem pensa a epistemologia separada da ontologia ela pensa não é epistemontologia então isso é bom tem muitas coisas assim que a gente podia perguntar em termos mais técnicos mas eu pergunto eu pergunto para você nessa concepção de maternidade ela se afasta da ideia do somatocentrismo a mãe não é aquela só que gera como é que ela vê essa questão uma curiosidade porque eu sei que o pai em sociedades africanas não é necessariamente aquele que não é uma coisa não tem essa dimensão biológica é o pai ele ocupa ao contrário da nossa sociedade o pai nas sociedades africanas eles ocupam um papel secundário e é por isso que é tão triste colocar o Lodomar e o Batalá como esse pai celestial porque aí traz a questão do pai e aí já é generificado essa posição do pai mas ela essa coisa da soma e aí só para explicar um pouco para os nossos ouvintes as ouvintes soma é a palavra grega para corpo e a OE1 está pensando na questão da somatocentralidade nós somos uma sociedade em que o corpo assume essa centralidade em tudo tudo que a gente fala tem corpo o habeas corpus qual é o seu corpus referencial o corpus jurídico o corpo político o corpo do rei o corpo discente o corpo docente então a gente tem essas metáforas corporais que elas estão alicerçadas no corpo na visão então assim a nossa sociedade é uma sociedade de visão então chega antes de uma mulher negra ou uma mulher chegar nos espaços os corpos delas já informam tudo já acionam no nosso imaginário quando a gente vê um corpo negro já aciona no nosso imaginário determinado papel quando a gente vê um corpo branco um corpo trans um corpo indígena aciona imaginários e aí a OE1 está pensando a maternidade ao largo dessa localização biológica a maternidade para ela é um lugar de criação é um lugar filosófico é um lugar espiritual então a gente quando pensa na mãe a gente associa a mãe com o pai aí a gente de certa forma na nossa sociedade agora a gente tem a ideia da mãe solo uma vez eu estava em aula e eu falei nos termos da mãe solteira teve uma aluna que ficou brava na hora ela fechou a cara assim mas é em que sentido para a OE1 é menos problemático utilizar a mãe solteira do que utilizar a mãe solo porque mãe solo traz essa configuração de independência ninguém é mãe sozinha não no sentido de um pai mas assim no sentido da criação da cocriação então ela está pensando nesse sentido então a mãe solteira ainda é problemático esse termo porque quando a gente pensa na mãe solteira a gente ainda pensa na figura do pai mas ela ainda é mais dá para a gente manipular mais ela do que a mãe solo então ela está pensando a instituição da maternidade para além dos âmbitos biológicos que é muito interessante Marcos porque assim existe toda uma discussão no feminismo ocidental em relação a gente não pensar o gênero como essa prática alocada na biologia e aí a gente tenta de toda forma retirar essa ubiquidade da biologia só que a gente esquece que nós o homem e a mulher são dois corpos à vista a vista se chegar um homem agora é um corpo à vista se chegar uma mulher agora é um corpo à vista porque na nossa sociedade ocidental os corpos físicos são sempre corpos sociais então é nesse sentido a anatomia para nós ela tem muito peso o sexo tem muito peso é por isso que o homem não faz uma distinção entre sexo e gênero para ela é tudo sinônimo porque ambos vão se alocar em um esqueleto corporal então é um pouco isso então ela está pensando a maternidade ao largo da biologia mas quando ela vai pensar em gênero ela está trazendo a biologia falar olha o fato de ficar aí discutindo que o gênero é uma construção social não nos ajuda porque aí parece que a gente quer retirar a biologia só que infelizmente a biologia está sempre presente é através da biologia e aí ela traz a ideia da biológico raciocínio corporal é através da biologia que a gente interpreta organiza e lê a esfera social é nesse sentido eu estava pensando em que instante a gente vai colocar o livro da Oi Yumi agora porque na filosofia geralmente separam lá na filosofia estão os livros de feminismo colocam eles longe mas se colocaram uma etiquetinha mulherismo e colocaram lá também não está muito bom não de maneira então eu queria que você então eu queria que você comentasse essa relação da Oi Yumi com esses rótulos também porque ela não se encaixa não é por isso que eu sinto uma falta da voz da Oi Yumi na própria tradução do livro dela como é que ela lê como é que ela está vendo os trabalhos que a gente não sentindo os trabalhos que a gente está fazendo porque não dá esses rótulos a Oi Yumi ela não tem nada contra mas também nada a favor ao mulherismo ao feminismo ela acredita que são ferramentas legítimas mas são ferramentas que ela não utiliza ela sempre fala que ela aprendeu muito quando ela chegou nos Estados Unidos com as discussões das feministas negras e ela salienta que quem trabalha a interseccionalidade de forma efetiva são as feministas negras são elas que estão trazendo a interseccionalidade porque assim infelizmente no feminismo apesar de todo o seu âmbito de crítica o gênero ainda é essa moeda corrente ainda é essa moeda corrente muito presente e essa interseccionalidade ela não é feita de forma efetiva e aí é por isso que eu falo se a gente mergulhar no pensamento da Oi Yumi ela vai passar ela é essa autora hoje no Brasil que é muito citável muito citada mas aí ela é ainda essa autora inabordável por quê? porque as questões que ela coloca são muito incômodas então a Oi Yumi lá ela está problematizando a questão do mulherismo em que sentido? parte de uma estrutura muito complicada na questão da mulher então ela está falando ah é um movimento legítimo assim como o feminismo mas parte de uma estrutura complicada já é um termo epistemologicamente muito comprometido mulher aí coloca o ismo aí tem o feminismo mesmo que a gente logicamente que a gente tem coisas muito importantes o feminismo negro o feminismo descolonial mas aí a Oi Yumi está pensando por que a gente não traz não cria pensando nessa coisa das ferramentas a gente não cria ferramentas que podem produzir mudanças genuínas e aí ela pensa na questão do Oxunismo trazer Oxum como essa ferramenta de descolonização do conhecimento a CIA primordial e aí é por isso que ela não se diz nem mulherista nem feminista ela se diz Oxunista e ela está trazendo Oxum para pensar essas configurações de conhecimento e descolonizar o próprio conhecimento porque o que ela percebe infelizmente Marcos a gente ainda é uma sociedade que é muito presente o racismo religioso não é tranquilo a gente estava conversando anteriormente não é tranquilo na nossa sociedade ser pessoas que caminham com contas ser pessoas de axé a gente ainda enfrenta uma sociedade as instituições educacionais ainda existe todo um racismo religioso nas instituições trabalhistas a gente sabe que com o processo de colonização os deuses os orixás eles foram demonizados e nessa seara Exu foi Oxum foi Oxalá foi algum foi então ela fala assim então vamos começar a pensar essas configurações de poder através de instrumentais ancestrais e aí ela traz a nossa ancestral Oxum para pensar outras configurações de poder e aí ela não vai pensar através do mulherismo nem do feminismo ela traz Oxum através do Oxumismo ela cria os seus próprios conceitos suas próprias ferramentas tem algo bem interessante no trabalho da Oyumi que é essa também dificuldade de abordar também em que dimensão ela é prescritiva descritiva em que dimensão ela é prescritiva em que dimensão ela é normativa porque ela está falando de uma sociedade localizada no tempo no espaço mas a abordagem dela abre espaço para a transformação e para um questionamento do que está acontecendo agora como é que você vê essa posição? Pois é a gente que já começa a ver tudo através das nossas lentes também que aí a gente coloca a prescrição a descrição a normatização a Oyumi ela não pretende fazer é colocar o trabalho dela nesses âmbitos de ser prescritivo descritivo ou normativo ela se coloca como uma pessoa que está escavando os saberes ela está trazendo um mundo e o Urubá que foi subjulgado pelos processos coloniais e aí ela é mais como ela trabalhando como uma arqueóloga de nós mesmos e mesmas meio que isso uma arqueóloga faz uma genealogia da sua própria história então se ela não está sendo prescritiva ou normativa ela está denunciando um estado de coisas e aí ela fala olha e através desses estados de coisas a gente pode pensar estar em outras configurações de ser e de estar no mundo e aí uma coisa que sempre coloco eu falo assim ah parece que a Oyeume está se voltando está voltando o seu sentir para o passado e esquece do presente não ela não faz isso ela está só pensando que essa história Oyeoi Orubá ela foi enterrada e ela está escavando essa história que ela gosta de pensar estou descavando os saberes subjugados e trazendo para a gente pensar as nossas configurações e aí por isso que ela sinaliza que hoje na Nigéria a gente tentar analisar a Nigéria as configurações de casamento de maternidade de família só através das configurações ocidentais isso não dá certo a gente caminha pouco com isso porque mesmo com todo o processo colonial a colonialidade que ainda persiste nas comunidades nigerianas e africanas a resistência essa coisa que a gente para a gente pensar um pouco em Foucault onde existe também lugares de poder existem os espaços de resistência então esses espaços de senioridade bem ou mal eles funcionam e a gente percebe isso mais nas intrafamiliares essas configurações intrafamiliares então ela está trazendo isso para pensar as próprias famílias e dizer que só o Ocidente as ferramentas do Ocidente não conseguem pensar futuros para sociedades e orubás eu acho que é muito muito tem muitas coisas que podem ser desdobradas por exemplo quando você pega lá o Hegel o Hegel pega parte da família e o sair da família como a criação da autonomia e a criação da autoridade semântica e quando você pega parte de perspectivas africanas esse sair da família numa família estendida romper com a família não significa um sinal de conhecimento mas você vai romper com a própria cultura não faz muito sentido o reconhecimento dessa pessoa como alguém que tem saber então parece que você precisa realmente de um outro vocabulário para jogar o jogo senão a gente vai ficar repetindo mas eu vou acabar repetindo mais um só porque eu quero rasurar algumas aproximações e a outra aproximação que podem fazer e que eu acho que também não é legal é com a perspectiva queer como que você vê essa aproximação são sempre aproximações complicadas porque a gente vai partir do gênero e aí são configurações que o pensamento da OEUM são configurações que se a gente colocar no termo da OEUM se torna o lugar da polêmica porque são configurações que o queer não dá conta essa coisa eu estava uma vez conversando com o professor ou antes a gente pensando algumas coisas e assim também sem a gente ter essa criticidade das próprias ferramentas a gente faz estragos com as ferramentas eu gosto muito de um provérbio africano que fala que a espada ela não poupa nem o próprio ferreiro nesse sentido se você não manuseá-la com cuidado ela vai te cortar não adianta você ser o ferreiro então é um pouco isso a gente às vezes se perde eu estava conversando uma vez com o professor ou antes a gente estava lendo um trabalho em que um rapaz ele estava querendo analisar as comunidades as religiões de matriz africana através da ferramenta queer do pensamento queer e nisso as religiões de matriz africana se configuraram como esse espaço da exclusão das políticas de exclusão de um espaço totalmente transfóbico e o caminho não é esse então assim é complicado se a gente não tomar cuidado com as ferramentas e a OEUM está sempre sinalizando isso a gente não tomar cuidado com a ferramenta a faca que é uma ferramenta muito importante nenhuma casa existe sem faca mas se a gente não tomar cuidado a faca vai nos cortar porque a ferramenta também é uma arma então um pouco isso no âmbito do queer ele não dá conta do pensamento da OEUM e a OEUM se afasta dessa discussão a OEUM é uma pessoa que ela conhece todas as críticas em relação ao trabalho dela e existem várias críticas desde o pensamento queer acerca do pensamento da OEUM e ela dialoga com essas críticas mas ela fala olha mas o lugar que eu estou partindo é um outro lugar e é um pouco isso assim e você falando da questão das famílias não existe na nossa configuração mesmo a família ainda figura como esse âmbito do poder principalmente pensando na política esses relatos de família são trazidos de forma muito forte você falando do reigo a gente tem o Durkheim e na sociologia que fala muito dessa questão da família mas na sociedade africana e aí pensando na sociedade Oyo Yorubá as pessoas elas são constituídas através de família e aí se a gente pensa no Chinua Shebe que é o escritor nigeriano que ele tem aquele livro mais famoso o mundo se despedaça o mundo começa a se despedaçar quando esses laços eles são cortados e a Uyayumi está trazendo não só a Uyayumi como a Ife Amadiyumi em Kiro Elzego que também tem um livro sobre família ela começa a pensar que o mundo se despedaça justamente quando esses laços eles são rompidos a colonização consiste nisso em um rompimento de laços ela começa a romper por isso tem essa metáfora essa imagem do Chinua Shebe do mundo se despedaça os processos coloniais despedaçaram o mundo é um pouco isso eu vou fazer a última pergunta da nossa parte principal mas é uma pergunta eu só faço perguntas bondosas como que a gente faz como que a gente faz para não transformar a Uyayumi em uma espécie de totem porque você está falando de vários pontos em que ela é incomensurável mas é como se as pessoas pudessem utilizar ela para não conversar também para romper cita ela não a gente não conversa a partir daqui ela para a conversação a partir da citação dela então eu sei que você está fazendo você está trabalhando com ela então você tem outras autoras você tem outras outras perspectivas você está somando para dialogar com ela como é que a gente faz para dialogar com a Uyayumi para ela não virar um totem simplesmente sim esse é um grande incômodo que eu experiencio na lida de pesquisa de escrita de tradução do próprio pensamento da Uyayumi eu não sei talvez isso modifique agora com a tradução da invenção das mulheres eu espero que as pessoas de fato leiam o livro e dialoguem porque o que eu percebo é que a Uyayumi se transformou nessa pensadora que é citável mas inabordável que é o que a gente estava conversando o pensamento dela não gera dialética e a gente também as pessoas se fecham muito ali no que ela fala mas aí ela traz os dados de que anterior a colonização a construção da historiografia urbana não tinha gênero e fica só nessa discussão só que a Uyayumi ela dialoga muito com uma autora que é mais velha do que ela e aí vem a questão da senioridade e que é uma filósofa de formação em filosofia que é a professora Enkiro Enzego que aí é na professora Enkiro Enzego que a gente tem essa noção de Oxum Oxunalidade Oxunality ela trabalha esse conceito logicamente que a ideia de Oxunismo e Oxunalidade tanto da professora Enkiro Enzego quanto da professora Oyeronka Oyeume elas se distanciam mas a Oyeume está sempre sinalizando que a professora Enkiro Enzego tem um papel muito importante no pensamento dela essa ideia que a gente não pensa sozinha a gente está sempre dialogando e aí quando você traz esse dado da Oyeume não se transformar em um totem é que a Oyeume gere de fato um diálogo porque parece que fica só nessa nessa coisa de citar a Oyeume não há um diálogo isso me incomoda muito Marcos assim eu espero que isso agora modifique mas assim tem uma figura que é muito importante que a gente precisa estudar para compreender até a própria as próprias filosofias africanas que é a professora Enkiro Enzego a professora Tanela Boni que você entrevistou ela recentemente tem a professora Ife Amadium mas assim a gente pensando nessas professoras filósofas de formação que a gente já tem um diagnóstico que na filosofia o fato de você ter uma formação ou não em filosofia isso não te legitima para que os seus trabalhos sejam considerados mas eu sinto uma falta porque assim a Oyeume se transformou um pouco nessa autora de moda isso me incomoda um pouco mas eu sinto falta desse diálogo dessa voz que é a professora Enkiro Enzego que trabalha com as filosofias africanas e é uma pessoa que influencia muito o pensamento da Oyeume no sentido de pensar a questão do gênero e ela é uma artista também e ela que faz a capa do livro do The Invention of Women pensando essa coisa do ocidente como esse grande espelho e aí ela tem essa ideia do espelho espelho meu é muito interessante é por isso assim eu acredito que é importante a tradução para ver se a gente gera uma dialética no pensamento da Oyeume eu sinto falta disso esse diálogo maior esse aprofundamento no pensamento da Oyeume mas ao mesmo tempo eu sinto falta da voz da Oyeume nessa tradução no sentido de a gente saber o que ela pensa dessa própria tradução porque a Oyeume tem a tradução como um horizonte epistemológico a gente tem que estar sempre problematizando a tradução ela não dá conta de tudo mas ela é importante porque é o espaço que a gente tem para dialogar e eu espero que esse totem da professora Oyeume ele seja rompido com essa tradução que agora chega para a gente e aí a gente tenha leituras e que esse âmbito do incômodo porque aí eu acredito que as pessoas vão se incomodar demais com o que a Oyeume traz porque ela incomoda muito a gente tinha conversado anteriormente sobre a ideia da sororarquia que é uma ideia que ela trabalha que vem da professora Enquira Enzego a professora Enquira Enzego tem um poema muito bonito falando da sororarquia e aí eu quero ver como é que as pessoas vão lidar com essas discussões e aí agora que a professora Enzego e a professora Oyeume estão trazendo para a roda que a sororidade de fato é uma sororarquia então assim pensando nessas configurações de irmandade que aí já é generificada a gente não pensa nem na noção de mãe a gente pensa na noção de irmã sister e aí não dá tão certo não porque de fato essas relações aí de sisterhood sororidade elas são relações de sororarquia e aí ela traz outras configurações porque a gente não pensa nas relações através da mãe da Iá que é um pouco a gente vê isso no espanhol até entre nós a comadre eu falar assim eu vou ali visitar a minha comadre e se a gente pensar é come madre então assim eu espero eu sou uma pessoa que estou aqui esperando estou fazendo os meus trabalhos mas também aguardando como é que o trabalho da Oyeume vai reverberar agora com essa tradução como é que as discussões vão ser feitas quais são os incômodos e é isso eu adoro incômodo eu acredito que a filosofia ela serve para incomodar e a Oyeume incomoda muito se a gente ler com bastante profundidade mergulhar no trabalho dela ela incomoda muito eu queria só lembrar que às vezes você tem um uso da Oyeume que é bem problemático no seguinte sentido não questões de mulheres não tem esse problema em África não a gente não tem esse problema porque nem 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 essa questão não existe parece ter a mesma posição de não conversar sobre questões que eu ouço de alguns algumas pessoas africanas que falam assim não a mulher tem o seu lugar são coisas bem distintas porque um vai falar assim a mulher tem o seu lugar e outro vai falar não não existe esse problema mas aí não você fala como se não tivesse problema nenhum e eu acho que isso é totalmente o inverso da problematização que ela está tentando construir exatamente o fato eu estou sempre sinalizando às vezes parece que não mas sinalizando que o fato de Oyeume trazer um pensamento anterior a colonização não a exime de refletir e problematizar as atuais condições das mulheres africanas o que a autora está sempre salientando é que somente o gênero ele não dá conta porque essa configuração do gênero não dá a gente precisa compreender como corpos e história eles se entrecruzam para construir essa historiografia urbá então o Oyeume está falando não infelizmente o gênero já chegou a gente lida com os processos coloniais que a colonização deixou e ainda deixa e elas estão presentes na nossa sociabilidade mas aí é importante também a gente olhar para a nossa própria historiografia é aquela ideia de que para a gente compreender as estruturas de gênero e as relações de gênero a gente tem que começar com a África com o continente africano acho que o pessoal vai ficar ansioso para que você publique logo sua dissertação de mestrado publique termine o doutorado e disponibilize esse debate todo e para mais conversas também eu vou partir para as três questões que a gente faz para todos os convidados são questões também bem simples a primeira delas é aquela que você como professora sempre tem que responder que é o que é filosofia? eu considero a filosofia como esse lugar de produção de questões para mim filosofia é isso sem querer reduzi-la porque a gente ainda não sabe o que é filosofia por isso que ela é uma questão eu penso assim eu sempre coloco para os meus alunos e alunas eu sou professora da educação básica de filosofia eu sempre coloco a questão que é filosofia e aí eu sempre falo gente eu vou trazer etimologia aqui da palavra etimologia grega mas aí eu quero dizer que a etimologia é grega a prática não e aí a gente gera uma discussão mas eu sempre coloco a filosofia como esse lugar das questões é uma produtora de questões uma das características da filosofia para mim são os problemas que ela nos coloca e nos deixa então para mim filosofia é esse âmbito de problemas de colocar problemas e colocar questões e questões que não necessariamente necessitam ser respondidas porque o que mobiliza a filosofia é a gente estar sempre na busca dessa resposta porque na hora que a gente tem uma resposta pronta parece que a busca meio que acaba e a gente deixa de pensar sobre as coisas é a ideia quando a gente coloca o que é gênero e aí a gente responde sistematicamente de que é uma construção social e aí pronto se cristaliza nisso e a gente não começa mais a questionar o gênero e se torna uma concepção um conceito uma prática que vai sendo diluída e a gente não reflete mais sobre ela então para mim a filosofia é esse lugar das questões você tem a concepção subversiva da filosofia a segunda questão é qual filósofa ou filósofo mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente a própria professora foi uma eu a conheci aqui em Brasília ela veio num seminário de perspectivas decoloniais que teve aqui na Universidade de Brasília e aí ela fez uma fala sobre saberes subjugados escavando saberes subjugados e aí eu a conheci e troquei algumas palavras com ela na época eu fazia o mestrado na UFG em Goiânia e aí eu falei para ela que eu estava estudando o pensamento dela através do Foucault History of Sexuality a história da sexualidade ela ficou assim meio espantada mas aí a gente ainda trocou algumas palavras a gente se comunicou um pouquinho e eu fiquei muito feliz com a professora Eume ela é muito generosa epistemologicamente na questão da escuta é uma coisa que a gente estava discutindo né Marcos você tem um trabalho muito bonito que é o trabalho de entrevistar filósofas filósofos africanos e africanas e aí a gente fala um pouco dessa generosidade que existe né na ideia de conversar de dialogar sobre o que a gente está produzindo eles gostam muito do que a gente está fazendo né tem essa escuta generosa essa escuta epistemológica e afetiva e aí eu tive o prazer de conhecer a professora Ueume pessoalmente E qual a filósofa ou filósofo favorita Ah é eu gosto muito pode ser só uma O tanto que você achar que entra nesse pancheão dos favoritos Os top 10 E é curioso porque só pra que essas perguntas a gente plagiou de um de um podcast chamado Filosofy Bites aí a pergunta sempre era sobre filósofa né quando você coloca em português vira sempre filósofo filósofa já atrapalha que aí tem o processo da generificação por isso que eu ia não estar falando atualmente o problema não é a questão do gene não é a generificação em que todos nós estamos implicados principalmente a língua então quando a gente até hoje a gente coloca no Google filósofa o Google vai lá e coloca vermelhinho para a gente corrigir e colocar filósofo então a gente ainda está se debatendo com a linguagem mas eu gosto muito contrariando um pouco as pessoas eu gosto muito da professora Enkira Enzego é uma filósofa nigeriana como eu falei filósofa de formação eu conheci recentemente através aqui do Filosofia Pop a professora Tanela Boni que escreve em francês a gente ainda tem esse complicador né Marcos da questão da língua é complicado essa questão da tradução da língua mas eu conheci recentemente a professora Tanela Boni através da entrevista estou aí escavando porque é isso a gente tem que se questionar porque o pensamento dessas autoras ficaram por tanto tempo desconhecido ou não chegaram a nós e aí eu estou me aproximando do pensamento da professora Tanela Boni mas eu gosto muito da professora Enkira Enzego que é uma filósofa de formação e artista nigeriana gosto da professora Tanela Boni e sem jogar o cano de fora como eu falei eu não estou jogando o cano de fora eu gosto muito da Hannah Arendt e do Foucault esses são os meus top 10 os favoritos eu vou pedir então Aline para você indicações o que você indica para os nossos ouvintes de leitura de música de filme o que você quiser indicar para os ouvintes eu vou indicar leituras então eu indico agora o Filosofia Africana que é o livro da professora Adilbenia Freire Machado eu indico o livro do Shinua Shebe O Mundo Se Despedaça Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves indico a própria tradução do livro da professora o Hieronco e o Eume esses são os livros que eu indico de certa forma e tem um livro muito bonito que é da professora Leonora Miano Contornos do Dia que Vem Vindo que é Literatura Africana e aí é isso basicamente que eu indico eu indico basicamente a leitura da Invenção das Mulheres porque aí a gente está nesse processo da dialética e eu quero ouvir a leitura das pessoas em relação ao próprio pensamento do Eume Eu vou indicar a entrevista com a Tanela Boni que está no site de filosofia pop eu acho que tem coisas lá para também problematizar e trazer para dialogar Não aí para pensar nisso eu vou fazer um contraponto eu vou indicar o espírito da intimidade da professora Sobun Fusomec a de Porquina faço e também está pensando na questão da motherhood da maternidade então eu recomendo o espírito da intimidade Eu vou deixar espaço aberto para você deixar seu recado final suas palavras finais da nossa conversa Obrigada Marcos mais uma vez eu agradeço o convite demorei sim a aceitá-lo mas acredito que tudo tem seu tempo e eu gosto de pensar essa coisa do tempo e só agradecer agradecer a escuta dos nossos ouvintes e as nossas ouvintes a oportunidade de estar aqui falando sobre o pensamento da OIEUME parabenizar pelo trabalho que o Filosofia Pop vem fazendo nessa ideia de popularizar as filosofias filosofias africanas filosofias latino-americanas esse diálogo tão bonito parabenizar das entrevistas que você vem fazendo que às vezes também traz autorias que nem nós que estudamos filosofias africanas conhece a gente está sempre nessa de também ser arqueólogas e arqueólogos dos pensamentos então eu só tenho a agradecer e eu adorei a conversa e é isso é tão importante esse trabalho que você faz essa coisa da gente trazer um momento de conversação ainda mais num momento que a gente não pode desconsiderar que é esse que a gente está vivendo que é um momento de crise sanitária e de crise política então a gente está aqui dialogando e as pessoas tendo uma escuta sensível para ouvir também e dialogar e pensar sobre isso isso é muito bom se a gente de certa forma tentar meio que sobreviver a esse momento através da conversa do pensamento mesmo que seja através do podcast e o quão a arte é importante nesse momento a questão do podcast a questão dos livros da literatura da série você falou da questão do filme então eu fico muito feliz e parabenizar você por esses seis anos de programa e por trazer arte para a gente e arte tão bem feita nessa arte do podcast essa arte do ouvir que é tão importante a gente apesar de ser uma sociedade que tem essa coisa do falar da anatomia das conversas como a diz a Aline Wallek a gente é uma sociedade que hoje está ouvindo pouco a gente não tem às vezes paciência de ouvir nenhum áudio do whatsapp fala e aí áudio de mais de dois minutos já não vou escutar então eu fico feliz da gente estar aqui conversando e pensando eu só tenho a agradecer o convite muito obrigada eu que agradeço acho que foi uma conversa bem bacana acho que as ouvintes vão gostar tem gente que ficar no final das contas a palavra final ei, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse é só 5 reais por mês o preço de um cafezinho ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra filosofia underline pop e aí